Ai, mano, como esse cachorro? Tá gostoso, filho? Sozinho na barriga? Tá, Canshi? Olha quem chegou. Fala o que você gosta. Olha quem chegou. Eu gosto de agute também. Então, pegam lá na geladeira. Tem um negócio do Bob Esponja. Eu não posso tomar um. Sério? Não pode tomar muito senão dá dor de barriga, né? Não sei. Então, tá bom. Olha lá, dona Cristina ali, ó. Já pegando o docinho, já, né? Eu tenho que roubar a paçoca, né? É. Que perfeidido. Falso. Você é falso. Você é falso. Eu sou famoso, já. Ah, você é famoso? Você não é falso? Você não é falso? Eu sou Darkness. É novo, já. Novo? Aqui, ó. Novo, já. Aqui, ó. É ещё um ano. Pédeu um. Entendeu? Ela deu cinco De milhão de beijos Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Só um, só um Só um, por favor Só umzinho Tem que dividir Tem que dividir Gente, boa tarde Hoje eu estou com a minha mãe Eu estou aqui em minha casa Ela fez um Lanchinho E daqui a pouquinho Estamos indo Pra casa dela Aí eu vou comprar Umas flores pra colocar no vaso Dela, que ela adora Flores vermelhas Então eu vou Comprar pra Colocar a vacina Pra esse governo Vamos lá Vamos ver o que vai dar Beijinho Então Eu desejo pra vocês Um ótimo sábado Muita paz Muita tranquilidade Muita amor E vamos que vamos Vamos torcer Nossa, o meu laço Tá indo Olha quem tá aqui comigo A mamãe Né mamãe Eu tô vindo aqui Na loja É pra ver Algumas flores É pra colocar É pra colocar no vaso Coisa gostosa É muito Ai, olha Sarah O meu lenço Está caindo Eu vou arrumar Fala mamãe Beijos Beijo, beijo Eu com a Vilma Vilma Estamos fazendo o que? Arrumando flores É pra quem? Pra mãe da Andréia Pra ela fazer um arranjo Hoje E tá feliz A minha mãe monta e desmonta Pra minha mãe montar e desmontar Está aqui Obrigada, meu Desmonta e desmonta Aí A Vilma O que tinha Porque a loja tava cheia Já acabou tudo Mas o que tem, gente Vem aqui Vem que vocês vão amar E o que tinha